Pessoal, vamos falar agora de expectativa, sabe pra quê? Pra estreia da Band News FM Manaíra. Isso aí, a nova rádio do Sistema Opinião de Comunicação que vai ser lançada em breve. Os preparativos estão chegando aí na reta final. Vamos dar uma olhadinha? A equipe está a todo vapor trabalhando para colocar a Band News FM Manaíra no ar. Um novo conceito de rádio FM que chega a João Pessoa. Diferente do que o ouvinte está acostumado, serão 24 horas de notícias, tanto da Paraíba como do Brasil e do mundo. É uma rádio que vem para trazer informações para João Pessoa, de João Pessoa. A gente fala muito do Brasil, do mundo, no espaço nacional, mas é falar muito para quem mora, quem está na cidade. Então tem uma redação agora inteira preparando já notícias importantes, jornalismo de credibilidade, falando da cidade. As notícias vão muito de acordo com o que o ouvinte está querendo. O âncora da rede Band News, Ricardo Boixá, vai estar em João Pessoa na inauguração da rádio. A expectativa é alcançar cada vez mais ouvintes e aproximá-los da emissora. Jornalismo sério com a credibilidade do grupo Bandeirantes. São nove praças da Band News FM, agora chegando a João Pessoa. Já estamos no Nordeste também, em Fortaleza e em Salvador. Também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Brasília. Então a nossa ideia é realmente ampliar a rede e com isso inovar, trazer a visão do Paraibano para a nossa rede. É isso aí, é um projeto novo, é um projeto que nasce com muito sucesso, porque a Band News FM, São Paulo e Rio de Janeiro, não precisa provar nada, porque é audiência consolidada em todo o país, falando sempre e muito de política, tratando todos os casos, fazendo análise desses casos. A gente tem aí o Ricardo Boixá, que é uma referência no assunto e que vai estar aqui em João Pessoa para o lançamento, para a estreia da Band News FM, Manaíra. Eu vou fazer parte desse projeto, exatamente, todos os dias, também de segunda a sexta, com você no rádio. Agora, experiência nova, desafio novo, vai ser muito legal. E olha só, eu não vou estar sozinha também nesse desafio. Vai ter uma galera muito legal, inclusive meu amigo Kaká Barbosa. A gente vai estar junto na rádio.